Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Vamos almoçar? Ai, gente! Vou botar aqui um pouquinho só, viu? Vou botar aqui um pouquinho de farinha, só um pouquinho mesmo. E botar um... Eita, o vento aqui tá bom, viu? O vento aqui tá bom, que tá donado. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma pimentinha, né? Faz bem... Que mal vem, né? Uma pimentinha. Bora almoçar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Verdura, tá tudo quente aqui, gente. E a boca tá que nem um brejo, cheia de água. Ai, ó. Salada, verdura, e a galinha, e feijão, e arroz. E o macarrão tá aqui, ó. Tá quentinho. Se tiver espaço, né? Eu como. Se não, não como. Gente, hoje eu já fui ver essas laudimarães. Beijo aí pra toda a galera de ver essas laudimarães. Que delícia. Eita, pimentinha gostosa. Repolho. Vamos lá. Ai, tem uma menina que disse assim. Nath, eu nem te vejo. O último, né? Vai, deixa eu delícia. Minha cunhada. Tá especial. Tá especial. Hum. E aí? É só ver os comentários de vocês de ontem. Tem que ser assim. Né? Bota aqui. Tem que ser assim. Gente, a gente tem que ser alegre, né? Todo tempo. Agradecendo. Dormindo, agradecendo. Levantar, agradecendo. Por quê? Meu Deus. Hum. 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 Uma delícia, gente. Vem comer, vem, ó. Olha a salada, repolho, repolho, cenoura, tomate. Hum! O meu menino até agora. E o gelózinho, quentinho, mas vai. E aí? Gente. Lá em casa é assim. Por mais, né? Que meu pai tá assim, mas ele entra na vibe também. Ô, delícia, gente. Ó. Quente. Quente, quente, quente. Ai. E aí? Vocês vão comer o quê hoje? Vou botar aqui uma pimentinha. Ó. Ai! Não é aquela. Eu amo, gente. Pimenta. A minha ela tá tomando banho. Não, tá aí comer puro. Salve, salve a rainha da galinha. É, tem gente que fala assim, ó. Teve um aí. Aqui, minha irmã até falou assim. Minha irmã, fala assim. Ninguém come o... É, quem come a galinha é o galo. Aí, minha irmã disse assim. Quem come a galinha é Nath Ramos, né? O galo, não. Ai, ó. Eu amo esse cantado gavinho. Hum. 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 Que delícia, viu? Hum. 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 Faça a sua cabeça, que você vai gostar. Hum. Minha, minha. Minha, minha. Meu tenho. Três. Tô toda entupida aqui, gente Desde ontem E Biel tá lá em Valença Olha que delícia E aí, caiu. É uma delícia, gente, demais. Aí, eu arrumei meu cabelo, porque eu fui lá, né? Aí, eu fui e arrumei meu cabelo. E aí, eu já sou linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, vai se achar. O que eu vou falar? Teve uma pessoa que falou assim, ó, da minha sobrancelha. Você nem sabe o que é uma sobrancelha bonita, assim, bem. Mas essa é a minha, eu tenho que gostar do que eu fiz. Não, não. Não, rapaz. O delícia. Obrigada, senhor, por esse almoço. Deus, que me faça muito bem. Na minha casa, na de vocês também, que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia. É nosso almoço, né? Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Que Deus abençoe cada um. Que Deus assina teus projetos. Aqueles que só vocês sabem. Que você levanta, ora e pede, roga ele, né? Pra ele assinar com caneta de ouro. E eu quero te dizer também, meu irmão, minha irmã, meus amigos, você que é meu inscrito. Muito obrigada pelo carinho. Compartilha o vídeo. Compartilha, comenta, compartilha. Se inscreve. Tá tudo verdinho. Ai, tô amando, gente. Tô tão feliz. Tô feliz, 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 feliz mesmo. Que ontem eu não olhei. Hoje eu não olhei. Ah, ontem eu não tinha olhado ainda, né? A página. Aí, quando foi hoje em manhã, eu fui olhar. Tudo verdinho, ó. Eu tô muito, 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 muito feliz. Porque já tem, ó. Quanto tempo, né? Que minha página não fica toda verde. Graças a Deus. E vocês também, né? Que tá aí, comentando, compartilhando meus vídeos. Pra outras pessoas que tá chegando. Você que tá chegando também. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Tá? Peça pro seu pai, pra sua mãe, pra seu tio, pra sua irmã, pra seu vizinho. Se inscreve no canal da Rainha da Galinha. Eu já tô pensando em mudar o nome do canal, viu, gente? É isso que eu ia falar pra vocês também. Eu tô pensando em mudar o nome do canal, tá? Porque você está falando que eu tô muito... Só na galinha, né? Porque eu só tenho que comer galinha, né, gente? Mas já que vocês querem que eu como carne, como bode, como fato, como fico, como tudo. Então eu tenho que mudar o nome do canal, né? E tomar remédio, né? Porque eu não posso comer as outras coisas. Mas tem que tomar remédio pra comer e pra gravar. Então, eu tô pensando aí. Tô esperando o Slime Boy chegar agora esse final de semana. Pra ver o que a gente pode fazer pra trocar o nome do canal. Tá bom? Mas, por enquanto, é Rainha da Galinha, sim. Que eu já botei ali uma galinha inteira. Pra amanhã eu fazer um pirão. Daquele pra gente comer. Beijo no coração de vocês. E desculpa aí a demora conversando, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.